Nove minutos O Denilson e o D'Alessandro O D'Alessandro para a cobrança, pé esquerdo Lançou, tocou de cabeça, não segura, perdeu Incrível Está com o pote, ele partiu para cima, pé esquerdo O passe para o D'Alessandro, já na grande área Puxou para a canhota, fez o cruzamento do Sacha Passou, livre, bateu para o gol Everson e a trave, Nico Lopes, outro chute Perna esquerda na bola, Damião sobe, cuesta Chegou bastante aí, pessoal, não fez É uma falta, cerca de três metros à frente da cobrança Dois canteais, no toque de cabeça Gol Para a dividida, a sobra é do Gabriel Dias Wendel aperta, a bola bateu no Wendel Voltou com o D'Alessandro Aí vem o Inter, bom pelo alto, é para o Damião Esticou a perna na trave, Igor salvou Volta a bola Autorizado Partindo D'Alessandro para a cobrança, no pênalti Pé esquerdo, batida para o gol Gol Entrou bem no jogo o Camilo Vem para cima da marcação, invadiu a grande área Deixadinha para D'Alessandro Driblou, bateu Gol Corta para dentro, colocando a bola com o Wendel Movimentação de D'Alessandro, na esquerda Pé direito, cruzamento, Adelisson de cabeça Gol O D'Alessandro queria uma bola mais curta, o D'Alessandro mandou sair porque ele vai meter lá no fundo Pá no meio da confusão, levantou no toque Gol Escapa do Marco Antônio, vai para cima do Lucas, lá vem o Uruguaio A inversão de bola, o D'Alessandro cruzou na grande área, não perdeu Cruzamento de D'Alessandro Finalização de Leandro D'Alessandro Chega para a marcação, o volante Nando Carandina Na passagem o passe é bom para o lateral Wendel, se manda para o apoio, chega Filipe no fundo de campo, escapou do Marcão D'Alessandro Bola para correr, a condição é legal D'Alessandro, dominou por cobertura, vai pintar, pintou o golaço Para a cobrança na falta, 3 minutos, comecinho de segundo tempo Na esquerda, o cruzamento na grande área, na segura-trava e D'Alessandro Marcão, Milanese, o goleiro, Potker, bola pro E o Ayrton que acabaram não resistindo Voltavam de lesões, o Beckson saiu no intervalo E o Ayrton saiu agora com 19 no segundo tempo Leandro Damião O homem dos dois gols, o Artil Inter D'Alessandro para a cobrança, esquenteio para o Internacional aos 23 minutos Levantamento feito na grande área para o Klaus, goleirão saiu mal GOOOOOOOL O vencedor colorado na torcida ali para uma boa cobrança do D'Alessandro O Ectro autorizou, partiu para a bola do Alessandro GOOOOOOOL O legal do Damião, ele arranca Faz o corte ali em cima do Márcio Passos Rolou a bola para o D'Alessandro, o Internacional vai chegando A bola para o Potker, dominou o Potker, livre Levantou lá dentro da área, tirou o Cleiton Tem o Cuesta, tem o Damião, tem o Rodrigo Dourado E tem o William Potker Tem o Klaus Que também pode entrar na área, lá vem o levantamento Damião, de cabeça, jogou sobre o gol Alessandro e Camilo em campo Agora vai Está de novo Essa formação, o Guto Ferreira, com a saída do Sacha A bola chega do Potker Passou na corrida de Denilson Potker arriscou o chute Atenção Com Edson Silva para cima do Cuesta Da Alessandro para a cobrança do escanteio aqui na esquerda Cruzamento feito de primeira Potker, a bola bateu na defesa Tira Edson Silva A bola continua rondando a zona de